E descreve a Bíblia que estava perto já da crucificação de Cristo, esse momento aqui. Poucos momentos antes da crucificação foi essa questão aqui do Getsemane, Jesus lá no Getsemane. E interessante que como Deus é onisciente, Jesus já sabia de tudo o que estava para vir a acontecer na vida dele. Jesus já sabia que ele seria traído, Jesus já sabia que ele ia ser preso, Jesus já sabia que ele ia ser crucificado já. E então Jesus foi orar, porque nós precisamos de orar. Nós já sabemos que amanhã na segunda a luta vai ser travada, para a gente levantar para ir trabalhar. Quando nós formos fazer os nossos afazeres, nós já sabemos que pode vir lutas, ela pode se levantar de onde nós menos esperamos. Pode ser lá na família mesmo. Nós já sabemos que nós podemos passar alguma dificuldade, alguma tentação. Mas, Jesus, ele deixou aqui uma boa dica, uma boa instrução para os discípulos. Orando, dando um exemplo, né? E ele disse também, para que eles vigiassem e orassem. Vigiassem e orassem. Porque o Espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. O Espírito, ele quer orar, o Espírito, ele quer jejuar, o Espírito, ele quer vir para a igreja. O Espírito ama as coisas de Deus. Acha lindos louvores, acha linda a pregação, acha gostosa a presença de Deus. Acha tremendo as passagens da palavra, acha gloriosa a presença do Espírito Santo. Mas a carne, não, ela é fraca. A carne, ela pende para as coisas que não são do agrado do Senhor. Então, nós temos que estar o quê? Vigiando, para não cair em tentação e orando. Por quê? Porque a oração era coisa tremenda. Oração é que Deus vai trabalhando em nossas vidas. É quando nós nos ajoelhamos para falar com Deus, onde o Espírito Santo mostra muitas das vezes um pecado nosso, nós temos que arrepender dele. É aí que Deus vai trabalhando. É aí que vai vindo arrependimento e é que nós vamos abandonando coisas que não prestam. Que aí, livra-nos de quê? Nós caímos lá na frente, em algo terrível. Então, é bom nós sempre estarmos orando. Fora que Deus vai dando força. Fora que Deus vai trabalhando em nossas vidas. Orando é coisa gloriosa, é coisa tremenda. Sem oração não dá para vencer. Se você ficar um dia sem oração, é perigoso de você cair. Você tem que orar sempre. A oração é coisa tremenda. A oração é fundamental para você ficar em pé na presença de Deus. A oração é fundamental para que você vença e seja alguém, sabe, tremendo na presença de Deus. Sem oração, você não vai em frente. Então, voltando a dizer aqui, Jesus no Getsemane estava angustiado, estava triste. Diz ele que a tristeza era de morte. Jesus estava ali numa situação complicada, uma situação apertada para ele. Ele estava indo a caminho da cruz. Ele estava indo a caminho da morte. Lembrando que Jesus deixou toda a sua glória e encarnou. Quer dizer, ele sentia dor também. Ele estava em carne e osso. Ele sentia dor, tinha emoções como um ser humano qualquer. Sentia tristeza, fome, frio. E ele estava ali, sabe, naquele corpo humano limitado, passando tribulações. Diz que ele orou tão profundamente, a angústia era tão grande, que ele chegou a suar sangue. Imagina só que coisa tremenda. E ele avisava aos discípulos, olha, vigiem e orem para não cair em tentação. Vigiem e orem para não cair em tentação. Quer dizer, momentos difíceis, eu digo para nós orar sempre. Momentos fáceis, momentos difíceis. Quando nós estamos rindo, quando nós estamos bem, quando vem dinheiro, quando nós estamos com saúde. Orar sempre. E principalmente quando nós estamos sem dinheiro, desempregados. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos desamparados. Quando as pessoas não entendem. Quando não temos o que queremos. Quando vem enfermidade, é nesses momentos que tem que ter o que? Fidelidade. Oração. Por quê? Porque senão a gente cai. Porque senão nós somos tentados a ir para o lado mais fácil, pelo lado de atalho. Nós somos tentados a desistir. Olha o povo de Israel. Um momento de dificuldade quando Deus tirou eles lá do Egito. Eles murmuraram. Eles murmuraram e eles pecaram contra Deus. Porque eles não vigiaram, eles não perseveraram ali em oração, na fidelidade. Se nós nos momentos difíceis, nos momentos de fraquezas, vacilarmos, nós vamos pecar, nós vamos vacilar. Pode ver que os discípulos dormiram aqui nessa passagem. Eles dormiram. Diz a Bíblia que eles estavam muito tristes. Era um pesar para eles também, aquela situação. Então, eles cansados ali, dormiram, mas Jesus tinha falado, não orem, vigiem, vigiem e orem no caso. E eles vacilaram feio, dormiram. Pode ver que depois que Judas trouxe as autoridades para prender Jesus, Pedro, porque não obedeceu a Cristo, na questão de estar vigiando e orando, Pedro ficou o quê? Ficou irado e tirou a espada e cortou a orina do mal, porque era o soldado. Ele errou. Ele não estava ali com o Espírito alimentado, ele não estava ali dando lugar ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo diz que o Espírito Santo produz em nós o quê? A temperança. Mansidão. É o fruto do Espírito Santo, o autocontrole. E Pedro não estava dando lugar ao Espírito Santo, ele estava dormindo. Então, quando nós dormimos em situações complicadas, difíceis na nossa vida, quando não virmos aos cultos, não jejuamos, quando o negócio está quase um pé de guerra para a gente, a gente não está nem acordado, estamos realmente vacilando, a tendência é a gente entrar na carne. É xingar, brigar, contender, querer agredir. Eu não digo que vocês façam isso, mas eu digo que essa é a tendência carnal. Por esse caminho que vai as coisas. Pedro sacou a espada e agrediu o soldado. E Pedro era um cristão. Ele sabia que cristão não podia agir daquela maneira e ele agiu, porque ele não estava orando. Momentos difíceis tendem a nos sufocar, tendem a nos espremer, tendem a nos tentar, tentar tudo nós. Nós, sustentar os nossos nervos, tentar as nossas limitações, entendeu? Então, nesses momentos, é só nos pés de Cristo, é só orando. É só realmente fazendo a vontade dele. Nesses momentos, nós temos que estar ali junto com ele, para podermos vencer. Senão, nós não vamos poder vencer. E o interessante, o que é lindo aqui de Cristo, é que ele demonstrou uma coisa tremenda que foi a obediência. Se você quer olhar um padrão de vida, se você quer seguir firmemente o Evangelho, não olha nem para A, nem para B, mas olha para Jesus. Porque ele demonstrou perfeitamente o que é a obediência. Olha lá, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Quer dizer o quê? Passa de mim esta situação. Me livra desse caminho. Se eu puder salvar o ser humano de uma outra maneira, melhor. Isso significa, passa de mim o cálice. Mas é o que ele diz, Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Às vezes o caminho é difícil para mim e para você. É verdade. A gente quer que saia dessa situação logo. Jesus ajuda. Jesus abre a porta. Jesus envia a bênção. Senhor, opera. Mas nada acontece. Passa meses, passa anos, nós estamos ali. Não digo que seja no pecado, digo numa situação difícil. Nós estamos ali ainda. Aí pode vir pensamentos, desânimo e tudo mais. Mas se nós continuarmos ali na obediência e orando, Senhor, né? Me ajuda a obedecer, Senhor. Seja feita a tua vontade. Só me dá força. Só me dá graça para me suportar isso. Nós vamos passar. Nada é para sempre. Uma hora vai passar. Uma hora Deus abre a porta. No tempo dele, ele vai abençoar. No tempo dele, ele vai trazer o que você precisa. No tempo dele, as coisas vão acontecer. Nós temos que colocar isso em mente. Não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Se nós sabemos o que é certo, o caminho que é certo seguir, e mesmo que está difícil, nós devemos perseverar nele. Porque se nós optarmos por atalhos, nós vamos se precipitar, nós vamos se dar muito mal. Nós vamos até perecer. E uma coisa que é tremenda, que quando você cai espiritualmente, é a pior coisa do mundo. É pior do que qualquer dor carnal, é pior do que você ser assaltado, é pior do que você ser xingado, é pior do que você brigar com o seu namorado, com o seu esposo, é pior do que qualquer coisa. Porque acabou espiritualmente, você seca, acabou espiritualmente, você morre. E para você conseguir de volta, se pôr de pé e ser restaurado, é lágrima, é arrependimento genuíno, é coisa terrível. Deus te dá força e graça, mas não é fácil. Não é fácil, por isso nós temos que seguir. Está difícil? Vamos continuar seguindo. Está difícil? Vamos continuar orando. Está difícil? Vamos continuar vigiando. Está complicado? Vamos continuar. Em nome de Jesus Cristo, não podemos parar, não podemos desistir. Deus nos dá força. E olha só, Jesus por essa obediência, ele seguiu firme naquele propósito dele, ele seguiu firme naquela missão, que era de morrer por mim e por você, para que hoje nós fôssemos salvos. E se nós seguimos firmes nas nossas missões, que Deus tem revelado aos nossos corações, pelo Espírito Santo e através da Palavra, então Deus vai fazer coisa grande através das nossas vidas. Deus vai salvar outras vidas através das nossas. Deus vai operar no nosso caráter, na nossa moral. Deus vai operar lá onde nós trabalhamos, onde estudamos. Deus vai operar através das nossas vidas com os nossos familiares. Deus vai fazer coisa gloriosa através de nós. Deus vai nos abençoar. Deus vai abrir grandes portas para as nossas vidas. Mas nós precisamos continuar na presença dele e obedecendo ele. Amém? Amém. E assim eu exorto a vocês, a mim mesmo, a nós olharmos para o Senhor Jesus, nessa atitude de obediência, passando por momentos difíceis, passando por momentos complicados da vida dele, e mesmo assim ele optou por seguir o caminho estreito, por seguir a Palavra, por seguir Deus, por seguir a vontade de Deus. Amém? Amém. E assim nós viemos fazer também. Por mais que nós venhamos ser falhos, nós conseguimos através do sangue de Jesus. Nós conseguimos através do Espírito Santo. A oração nos dá poder, nos dá força. E assim nós conseguimos e somos sustentados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. 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 Amém.